Bom dia pessoal, estamos aqui para agradecer aos 200 e 39 inscritos, eu estou filmando com a câmera, hoje vai ter ainda vídeos, hoje à noite, provavelmente de tarde também, e amanhã vai ter vídeo de manhã, de tarde e à noite, provavelmente. Eu vou filmar aqui para vocês e vou mostrar uma coisa que eu amei, que são muito top, muito arretado, muito maravilhosos, muito obrigado ao pessoal que se inscreveu, que está se empenhando, vou mostrar surpresinha, obviamente, que vocês, que eu vejo tudo no YouTube Studio, para ver como que está o desempenho, vou mostrar aqui agora. Aí ó, 239 caramba, mas vocês estão ó, muito fera, olha isso gente, 239, muito obrigado ao pessoal que está no meu canal, como todo mundo sabe. Agora vou falar mesmo de máquina de lavar roupa, que não deixa de ser uma tecnologia. Falo sobre assistente virtual, Amazon, Google, Cortana, eu tenho a Cortana no meu notebook, né, obviamente. A Siri, vou falar dela também, obviamente. Eu não tenho a Siri, porque eu não tenho o iPhone, né. Vou falar bastante coisa aí, eu falo bastante sobre assistente virtual, né, como todo mundo sabe. E eu uso a Amazon, tá, que tem muito vídeo dela no meu canal, inclusive vocês vão lá para ver, tá, vocês assistem aí meu canal, para vocês verem o que eu tenho, né, de automação, o que que eu já fiz, tá, inclusive, já fiz automação, que vocês vão ver no meu canal aí, obviamente. Quem não é inscrito, por favor, se inscreve, e deixa o likezão para mim, que eu vejo galera, quem é que não tá inscrito e quem tá, viu. Quem tá inscrito, né, eu sei quem não tá, né, o público que não tá, né. Que mostra os não inscritos, mas não mostra o nome, tá. Youtube, entendi isso aí, não mostra o nome, que eu até acho bom, inclusive, né. E eu tô feliz demais, demais, ontem mesmo, eu já tava feliz, porque já tava com 236 inscritos. Aí foi 237 ontem, aí, ontem ainda, começou a subir mais um pouquinho, 238. Hoje, 239, né, subiu mais um, inclusive, e eu tô acompanhando o canal todo dia, pra ver como é que tá, né. Vamos ter vídeos aí, muito vídeo, ainda de automação, que eu pretendo trazer. E hoje eu vim também falar, galera, eu não sei se eu falei em algum vídeo aí, tá. Eu vim falar de um robozinho da Xiaomi, tá. O C2, eu acho, né. Eu não sei como que é o nome dele, eu esqueci o nome, tá. Eu vou filmar depois, pra vocês verem, ainda vou filmar, ele compatível com a Amazon, com ele, com a Amazon, tá. Vou fazer vídeo dele ainda, direitinho, não fiz, mas ele limpa bem. Sim, limpa bem, ele tem um tanque de água e sujeira óleo, né, que eu achei legal o desempenho, mas não tive como filmar ainda direito, né. Mas vou filmar, pra vocês verem, tá. Vou filmar. Tem um vídeo de comando de voz, né, que eu faço com a Amazon, tá. Tem vídeo de automação. Inclusive, galera, eu ganhei um kit, né, inteligente, que vocês vão gostar. Vou pegar aqui, é, uma parte que vem no kit, obviamente. Uma das partes. Essa aqui veio no kitzinho, tá. Muito legal. E é compatível com a Amazon, com o Google. Eu, não sei se com a Siri, mas é compatível com a Amazon e o Google. Eu vou até tirar o celular do... Na internet um pouco, né. Mas... Então é isso, galera. Eu quero falar pra vocês sobre essas coisas aí que a gente tá se empenhando, tá. Eu fiz um vídeo de unboxing do Galaxy A51. Inclusive, vai lá ver. Eu filmei com o Xiaomi Mi A2. Ele não tá em linha mais, tá. O Xiaomi Mi A2. Ele é o da Xiaomi, né, meu. Ele era meu, inclusive. Ele tá aqui em casa ainda. Não sei se ele vai funcionar ainda. Porque já tem um bom tempo. Que eu não uso ele mais, né. E tô com o Galaxy A51. Que tem unboxing dele ainda, tá. Dos dois que... Né, que é a mesma coisa. Ele tem 4.000 mAh de bateria. 200 e... Ó... 128. De memória interna. Não é de 256. Ele pode expandir memória. E pode pôr mais um chip. Né. Eu tenho um chip só. Posso colocar mais um. E ainda o cartão de memória. Com 128 GB. 4 GB de RAM. E... 4.000 mAh de bateria. Que pra mim dá suficiente. Dá e sobra. Né. Óbvio. 2 dias de uso. Óbvio. Tá. 2 dias. Usando. É... Bateria. É... Outras coisas aí. Jogo um pouquinho. Jogo. Um pouquinho. Mas não é grandes coisas. Eu jogo. 10-10. Eu tenho um vídeo. Né. De gameplay aí. Também. Que eu já fiz. Tá. Só. Pra testar aí com vocês. Obviamente. Mas. É isso aí galera. Eu já fiz vídeo de fone de ouvido. De um fonezinho sem fio. Procuro aí. Pra vocês verem. Tá. É... O que que eu achei. Será que eu gostei. Como será que é. Ele não tem noise cancer. Né. O cancelamento de ruído. Não tem. É... Então. Já falei da máquina de lavar roupa. Falo de celular. Obviamente. Dou algumas dicas. Tá. Lembrando que. Eu não. Testei. Pra mim. O. Apple. Não. Testei. Pretendo. Comprar. Pretendo. Testar. Pretendo. Mas. Não. Testei. Tá. Não. Testei. Então. Não dá pra falar. Sobre isso. Tá joia. Eu. Agradeço. Tá. Aos. 239. Inscritos. Muito. Obrigado. Hoje. Vai ter. Mais. Provavelmente. Hoje. A noite. Também. Tô. 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 Seu joinha. Tô. 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 Seu joinha. Se você não é inscrito. Por favor. Se inscreva. E. Bora pra essa comunidade. Maravilhosa. Que está chegando. Trezentos. inscritos e rumo a um milhão pra cima, vamos lá, rumo a um milhão, rumo a mil inscritos e vamos lá, tá, me ajudem, compartilhe com seu amigo, sua irmã, seu irmão, sua amiga, seu vizinho, sua tia, sua avó, sua família inteira pra estar no canal comigo aí, seus sobrinhos, compartilha pra galera aí, pra todo mundo conhecer, tá, um beijo, um abraço para todos, fica com Deus e até mais. Tchau.